Esse vídeo é apenas para fazer um pequeno esclarecimento a todos vocês em relação às dotações orçamentárias dos municípios. Toda a dotação do município de Esperantinópolis, ela passa pela Câmara Municipal, ou seja, aprovado pelos vereadores. Eu me refiro ao Asfalto do Palmeiral, em que foi votado através de projeto, dois projetos do vereador Chiquinho, que inclusive teve o meu voto e o voto do vereador Braquiara. Um asfalto que hoje alegra todos nós, mas eu quero esclarecer para vocês em relação a uma mentira que está sendo propagada. Eu quero dizer ao vereador Braquiara que admiro muito o seu trabalho e que não há nenhuma necessidade dele propagar a mentira. Dizer que o vereador Lula, que o Rogério, que a oposição, principalmente o companheiro Henrique Muniz, que tem um relevante serviço prestado ao município e tenha embargado essa obra. Quando Vossa Excelência se dirigir às pessoas, mostre esse embargo. É um desafio que eu faço. Todos nós estamos alegres. Nós queremos, vereador, que esse asfalto aconteça, mas que o plano de trabalho seja obedecido. É apenas isso. Então, a alegria do povo do Palmeiral é a minha alegria, a alegria do grupo de oposição. Não propague a mentira, vereador. Quando falar, mostre a verdade, mostre documentos. Portanto, a minha admiração por Vossa Excelência segue, mas eu não vou compartilhar da sua forma de trabalhar e tentar ludibriar as pessoas com mentira, levando as pessoas do Palmeiral e do município de Esperantinópolis contra, criando uma situação de inimizade entre as pessoas. Isso é muito baixo, não é digno de um vereador, de um representante do povo. Portanto, meu abraço ao povo do Palmeiral e compartilho com você da minha alegria, juntamente com a oposição de Esperantinópolis. Muito obrigado. 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 Obrigado.